Música Mas basicamente a gente começou essa pesquisa que chama Chacinas e Politização das Mães do Brasil em 2018 um levantamento de notícias de jornal, que é feito pelo Juan Bernardo, que deve estar correndo aí, fazendo alguma... E agradecer muito a ele, porque hoje em dia quem toca esse mapeamento é ele. E quando a gente começou em 2018, a gente identificou em meio às notícias muitos casos de chacina que também eram reportados como crimes passionais. O crime passional numa tentativa de amenizar que esses casos muitas vezes têm um histórico de agressão, eles não são um momento, um auge de emoção, eles têm muitas vezes planejamento. Então nós decidimos, optamos por chamar esses casos de feminicídios. Então foi uma escolha política nossa. Não necessariamente as notícias chamam de feminicídio, eles costumam chamar de crime passional. E para a gente era algo que a gente não imaginava, foram 42 casos, então foi pelo menos 111 mulheres vitimadas em casos assim. Esses casos têm características bem comuns em casos de violência de gênero como feminicídio. Então eles são praticados por pessoas próximas, normalmente familiares, em especial ex-companheiros. Eles são praticados em residências, o que já mostra que essas mulheres muitas vezes não estão seguras nem em casa. Para além da arma de fogo, tem outros instrumentos de agressão que são utilizados, como arma branca, como espancamento, sufocamento, enfim. E a gente vai percebendo que muitos desses casos, eles têm como desfecho o suicídio do agressor. Quando ele não se suicida, você não tem andamento nos processos. Esses casos, eles não chegam nem a ser chamados de feminicídio, né? Então um dos casos que a gente estuda aqui no caderno, que é na facina de Campinas, foi um pouco isso. Então é um caso que foi três gerações da mesma família vitimada. Quando ele vai a prioridade, é como um crime passional. Hoje eu trabalho com política de drogas e a gente elaborou uma pesquisa, falando sobre o desmantelamento de famílias negras. Mas vejam que isso tem a ver com feminicídio. Isso tem a ver com feminicídio porque hoje no Brasil, para cada quatro mulheres assassinadas, três delas são negras. E negras, que eu digo, são mulheres que entram também na categoria de mulheres quilombolas, mulheres indígenas, mulheres ribeirinhas. São mulheres que estão fora desse padrão e que a vida deve ser conservada. Milton Santos, meu Deus, o Abdi, a cidadania mutilada, Milton Santos, ele traz algo muito interessante que é dizendo assim, a branquitude não tem direito, a população branca não tem direito, ela tem privilégios. Porque ser cidadão é você ter direito. A população branca tem privilégios porque já passou da lógica de se ter direito. E a população negra não é cidadão porque nem o direito alcança, não tem o direito de alcançar nem o direito de viver. E aí, quando a gente traz para o cenário da necropolítica, eu costumo dizer algo que é assim, A necropolítica, ela não diz somente quem deve morrer, ela diz que não deve nem nascer e nem chegar a determinadas idades. O caso de Realengo, por exemplo, são crianças, adolescentes de 12 a 15 anos. Dez eram meninas. A gente pesquisou, mas a gente não encontrou a cor dessas meninas. Mas eu fui procurar quem era a mãe dessas meninas, quem era o pai dessas meninas. O território não necessariamente estudava lá, mas vinham de outros territórios para estudar. Eu deduzo, e não posso dizer que é certeza, porque a gente não tem isso, que a maioria eram de meninas não brancas, eram de meninas negras. O que não justifica também a morte de nenhuma menina, de nenhum menino, seja branco, seja negro, não justifica. Mas o Brasil tem uma prática que é de três coisas. Não permitir nascer e não permitir morrer. A justiça reprodutiva vem muito nesse caminho, né? Não é só sobre o direito de parir. Que esse direito, as mulheres negras também não têm. Chega! Já deu! Já deu de brincar, de se esconder? Porque depois de maior cota, brincando de pega-pega, que eu fui entender o sentido de se eu te pegar, tá com você. O quê? A arma que eles acharam na viela e junto com eles a sede de incriminar alguém. Quem? Meu povo que nessas horas eu tô na rede, mas aí! Por que que é importante, né? Pra gente que trabalha com violência, né? Violência de Estado, violência racial, chacina, execução sumária, né? Por que que é importante conseguir trabalhar com pessoas que estão atentas ao fato de que não adianta a gente continuar discutindo violência com um foco em apenas um tipo de crime ou em suportes que são abstratos, que são teóricos, né? E aí eu tô falando aqui de um lugar, né? Da universidade, da academia, da universidade pública, né? Também sou antropóloga, que nem a Belly. E acho que a universidade, a academia, na verdade, né? Com todo esse histórico muito branco, racista, europeizado, né? E muito colonial de se comportar, ela vai dividindo os temas com especificidades, né? E aí vai quebrando tudo em caixinha, em caixinha, em caixinha. A gente vê um monte de especialista em um monte de coisa e aí a pessoa, ela é especialista num pedaço pequeno daquele problema. E aí tudo vai se separando e a gente não enxerga a complexidade das situações como elas acontecem, né? Então, assim, não dá pra dizer hoje que a violência de Estado é simplesmente uma questão racial ou é simplesmente uma questão de gênero ou é simplesmente uma questão de criminalização de territórios periféricos. É tudo isso ao mesmo tempo. A população de rua, por exemplo, aumentou um número enorme de moradores de rua e tem uma grande parte que são mulheres que estão lá, que engravidam, que têm um filho lá, que às vezes abortam no meio da rua porque não tem o aborto legal no Brasil. O pouco que a gente tinha foi fechado. Então, acho que o tempo é que a gente precisa sair da bolha, sair daqui, levar pra fora daqui. Porque o trabalho de vocês é essencial no nível não razoável. A gente conseguiu organizar essas informações, produzir conhecimento, acumula na luta e faz a gente conseguir debater em outros patamares. E tudo que vocês colocaram aí, eu quero compartilhar com vocês as histórias que a gente acaba lidando lá na cidade. Nós temos dois casos que eu quero compartilhar que dialogam com o que vocês colocaram, principalmente do ponto de vista da construção do feminicídio. Não é algo que dá da noite pro dia, ele é construir. O primeiro caso é que uma das atuações que eu tenho na cidade, pra além da minha atuação de dirigente partidária, mas enquanto liderança política no território, é o acolhimento de mulheres vítimas de violência, seja ela qual for. Nessa última semana, no final de semana passado, eu acolhi duas mulheres que foram espancadas no final de semana. E aí tivemos que aguardar chegar a segunda-feira, porque a delegacia da mulher estava fechada. Aqui no estado de São Paulo, a delegacia de Guarulhos não funciona 24 horas, como a maioria das delegacias no estado. Quando eu chego na delegacia com essas duas mulheres, já tinham várias outras ali numa situação de fragilidade mesmo. E aguardando, 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 eu decidi, como a gente tinha que aguardar muito tempo, eu decidi sair 15 minutos, Caldinho, pra poder fazer uma outra conversa. E, quando eu voltasse, daria conta de ajudar as mulheres. Quando eu voltei, a maior parte delas, inclusive uma das que eu estava acompanhando, que foi espancada na rua pelo ex-marido, saiu com a orientação que era pra ela ir no fórum, atrás de informação de uma outra medida protetiva que ela teve em 2022, que precisava ver aquela. Então, eles não iam conseguir registrar o boletim de ocorrência pra ela. E, assim, com outras mulheres que também estavam lá aguardando muito tempo, falaram, volta amanhã, vê isso depois, enfim. Bom, chegamos lá e falaram, olha, teve um crime novo, eu só saio daqui com esse boletim de ocorrência registrado. Estou colocando isso pra vocês porque, hoje, do ponto de vista da violência doméstica, o que está dentro da Lei Maria da Penha, enfim, a gente já tem uma grande falha do Estado em nem acolher os casos, seja na delegacia comum, que a gente sabe que toda vez que uma mulher vai na delegacia comum, e eu como uma mulher lésbica, também já fui agredida várias vezes na rua com minha ex-companheira, quando ia na delegacia comum sofria uma nova violência, quanto na delegacia da mulher, onde a falta de estrutura num espaço em que tinha que estar organizado pra também acolher, desestimula essa mulher a conseguir dar sequência a uma denúncia.